Três cachorros estão em situação precária em um imóvel abandonado. Como assim, Fred? Conta aí. Pois é, Aloares, a gente está acompanhando essa operação da polícia aqui no setor universitário em Goiânia, onde os policiais encontraram uma situação realmente preocupante. A delegada está aqui ao meu lado, doutora Simeli, para a gente bater um papo sobre isso. Como que a polícia conseguiu encontrar esse local? Foi através de denúncia anônima, doutora? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Fred, boa tarde, Aloares. A denúncia chegou para nós ontem à noite, pelo e-mail. Hoje pela manhã foi verificado e já verificamos que as imagens estavam bem ruins. Na verdade, são quatro cães, dois gatos e três jabutis. Dos cães, três estão muito magros e um dos gatos também está muito magro. E a gente verificou que, na verdade, a casa tem uma responsável, mas me parece que ela não vem com muita frequência alimentar os animais. Agora, doutora, o que a senhora encontrou aqui na situação? Parece que, porque, entre os cães, tem um que está um pouco melhor, mas os outros três realmente estão na situação muito debilitadas. Então, o que indica que, possivelmente, eles não estavam sendo alimentados, o que também pode indicar maus-tratos? Isso. Esses três cães, eles estão com carrapato. A gente vê que a Polícia Técnico-Científica, que identificou esse estado de magreza. E isso é uma situação de maus-tratos. Os maus-tratos estão, claro, além da situação dos animais, o local está muito sujo, tem muitas fezes, não tinha uma água disponível para os animais. Porém, para configurar o crime de maus-tratos, eu preciso comprovar as circunstâncias que isso foi cometido. Agora, delegada, o que é feito com esses animais? Porque a gente viu que, inclusive, nós acompanhamos aqui a saída de alguns, por exemplo, os jabutis foram levados, os gatos, o gato também foi levado. Eles são levados para onde? Qual é o destino? Porque a gente sabe que é uma grande dificuldade em acolher esses animais. A princípio, os três jabutis, como a jabuti é animal silvestre, e não pode ter jabuti em casa, eles foram levados pela equipe da AMA para o CETAS, Centro de Triagem Animal. Os quatro cães foram levados pela equipe das zoonoses na UPAVET, para um primeiro atendimento. E o gatinho que estava numa situação pior, a gente conseguiu um atendimento numa clínica veterinária, porque ele está bem debilitado. Agora, delegada, essa é uma situação um pouco delicada, porque me parece que a dona está passando por uma situação. Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador como que a senhora consegue interpretar tudo isso, já que ela disse que se separou recentemente, está passando por um momento muito complicado. Como configurar tudo isso dentro do crime de maus-tratos? É isso que a gente tenta mostrar para as pessoas. O crime de maus-tratos, ele precisa que seja praticado uma situação com dó, o que a gente chama? Com a intenção de provocar o sofrimento do animal. Ela relatou, na verdade, nem foi ela que relatou para nós, ela não contou sobre isso. Nós falamos com algumas testemunhas que conhecem ela e que têm esse contato com ela, que contou que ela tinha separado recentemente, que ela tinha perdido 30 quilos, que a mãe dela estava com Alzheimer. Então, a gente tem que estudar essa situação um pouco melhor para verificar qual o processo criminal que a gente vai fazer em relação a isso. Ela pode responder por quais crimes, doutora? Sendo configurado o dolo, ela pode responder pelo crime de maus-tratos com a pena de 2 a 5 anos. Agora, a gente está observando aí, ô Loares, é o interior da casa, é uma casa que está abandonada, uma casa que já não mora ninguém. A proprietária está aqui também, ela está sendo ouvida pela polícia, acompanhando toda essa movimentação. Como eu disse, os animais já foram resgatados, levados aqui do local. A gente vê que a casa, ela de fato aparenta estar abandonada, ela disse que separou recentemente, não está vindo na casa, vem de vez em quando. Mas só que a situação que a polícia encontra aqui no local é de animais realmente sem alimentação, devida, passando por uma situação realmente complicada. Pois não, ô Loares, eu estou te ouvindo, a delegada também está te ouvindo. É uma situação que acho que todo mundo aí precisa de ajuda, né, Fred? Tanto essa mulher precisa de uma ajuda profissional, os animais também. Agora, só lembrando, Fred, que a delegada falou, no caso dos jabutis, que existem aí os animais que podem ser criados em casa e os que não podem, né? E no caso, esses cães que foram para a UPA veterinária, depois eles são colocados para adoção ou a dona pode resgatá-lo, pode ficar com eles depois? É, eu vou passar direto para a delegada, porque ela também ouviu sua pergunta, ela responde com mais propriedade. Então, eles foram levados agora por um primeiro atendimento e se até então não tiver comprovado o crime, eles podem ser devolvidos para ela. Isso vai depender do decorrer das investigações, que a gente vai verificar se ela tem lá o dos veterinários dos médicos, dos cachorros, como ela disse que tinha. A gente vai verificar se ela realmente fazia esse cuidado que ela contou para nós anteriormente. Nós vamos ouvir testemunhas, tudo tem que ser comprovado. Agora, delegada, o caso como esse é muito importante para que a gente possa dar de exemplo para outras pessoas, né? Que às vezes ficam pegando, pegam um gatinho na rua, pegam um cachorro, a partir do momento que pega, assumem uma responsabilidade muito grande. Isso. Gente, pegou um animal, você tem a obrigação de alimentá-lo, de atendimento veterinário, né? Então, isso, se você não faz isso, e a gente percebe que você não fez por dolo, a gente pode até prender vocês. Olha, Oluares, está aí, então, a informação. A gente continua aqui acompanhando esse caso, né? Como eu disse, os animais já foram resgatados, estão sendo agora bem cuidados. E fica também a orientação, Oluares, porque nesse caso aqui, os vizinhos acabaram relatando para a polícia o que estava acontecendo e outras pessoas também podem ajudar nessa situação de maus-tratos. Oluares? Obrigado, Fred. Obrigado, delegada. A gente continua acompanhando, né? Quer dizer, vai muito além de maus-tratos aos animais, né? Pelo que tudo indica, tem um problema também emocional, psicológico, aí, né? Ou seja, o trabalho da polícia nessa área não é fácil, não, né? Porque tem que, além de cuidar da parte de violência contra os animais, tem ainda, né, levar em consideração também o comportamento dessa mulher, né? É muito difícil, né? É um negócio que a gente pode chegar e falar assim, ah, é maus-trato, prender, aquela coisa. Não. Tem uma outra história além disso aí, mas o importante é, nesse momento, a polícia já está lá fazendo os cuidados aí, oferecendo os cuidados para esses animais também, né? Então, a polícia já está lá fazendo os cuidados, né? Obrigado.